O Senhor é o meu pastor 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 É dar-me em verdes pastos Eu estou aqui para testemunhar a minha vida Antes de entrar nessa igreja Ministério, essa aqui A minha vida estava destruída Eu acabei quatro anos sem andar Eu andava com muleta Os médicos disseram que eu não ia andar Porque a minha perna está faturada Puseram placa para eu andar com muleta Não podia eu deixar a muleta Não podia eu upar uma coisa pesada Através da minha tia que me levou Eu mostrar esse ministério Eu entrei nesse ministério Ao fim de 2019 18 para 19 Só acabei um mês Eu deixei a muleta Não andei com muleta Disseram que eu não podia correr Mas agora eu consegui andar Consegui andar Não paguei dinheiro Nem sequer uma quinhenta Que tirei nesse ministério Tinha meu marido Que tem 27 anos Ela está na África do Sul Eu não conhecia onde ela estava Mas através de fé Que a minha tia disse Leva a foto, anda com ela E eu trouxe foto aqui Andava a vir com foto Levantava Os missionários Quando começam a libertar Eu levantava foto Andava a levantar foto Toda hora e horário Agora Já tenho três meses O meu marido Fala com o filho dela Que me deu Enquanto eu estava de grávida De um mês O meu filho Já tem 27 anos O meu filho Tirou todos os cursos Mas para trabalhar Não conseguia Disse Meu filho Você como tem telefone Baixa lá Eu mamãe não tenho telefone Eu uso a bombinha Baixa lá Horário Entrar na nossa igreja Você vai ver Jujuar Nas quarta-feiras O meu filho estranhou Mas chegou o dia Que ela acertou Nem acabou uma semana O sítio onde ela Meteu o currículo Ela recebeu Uma telefoninha Ela vem dizer Que mamãe Estão me ligando Amanhã Eu vou começar a trabalhar Aonde? No banco Meu filho Me pegou Dizendo que mamãe Eu estava te ver Você sair na igreja Afinal A vossa igreja É uma igreja De verdade Falou isso aí Então Além disso aí O pai Ele enviou telefones Dois telefones Então Eu estou aqui Já não uso bombinha Tenho uma semana Com esse telefone Esse telefone Eu não conseguia usar Como que se usa Esse telefone Porque desde a minha vida Nunca peguei esse telefone Foi um milagre Do nosso apóstolo Honor Foi um milagre Dos nossos missionários Esses nossos missionários Ensina Eu estou agradecendo Tudo que Deus Fez para mim Eu estou de boa saúde Eu já consigo Andar Eu consigo Upar Consegui correr Através de Jesus Cristo Muito obrigado Eu estou agradecendo Essa igreja Estou agradecendo O pai Apóstolo Honor O ensinamento Dele Obrigada Chamo-me Elina Adriana Molube A igreja Ministério Nações Para Cristo Impactou Minha vida Da seguinte maneira Eu era estel Eu estava há 17 anos No lar E não conseguia conceber Andei em vários sítios Clínicas privadas Hospitais públicos Corandeiros E não conseguiam resolver Gastei mais tanto dinheiro E eu conheci o ministério Em 2017 O pai orou por mim Libertou-me Disse a irmã Tinha um demônio Que lhe proibia de conceber E que Até outubro de 2020 Eu já teria Um bebê Nas mãos E em julho De 2020 A bebê Nasceu E eu agradeço Muito a Deus A profecia Não parou por aí Pai disse A irmã Terá coisas Que nem imagina Que pudesse ter A nossa casa Era uma dependência Tipo dos Meu marido Este ano Começou a levantar Uma casa Arede A um primeiro andar Acreditem Irmãos Que até a próxima semana Vamos fazer A cobertura Do primeiro andar E eu agradeço Muito a Deus E por estar Debaixo Dessa graça Do apóstolo Gabriel Cotani Muito obrigada Pai Obrigada Jesus Shalom Igreja Meu nome é Noem Luf Estou aqui Para testemunhar Porque Há seis meses Comprei uma viatura Num escritório Na cidade De Maputo Só que Passou tanto tempo Até hoje Que era antes De ter recebido A viatura Por ter visto Que estava Passando muito tempo Ia lá Ter com os tipos Não encontrava Eles às vezes Depois chegou Uma fase Que eles fecharam O escritório Descobri que eles São burladores Então Fiquei preocupado Acabei mandando Um e-mail Para o pai Para o pai apóstolo E ele disse O seguinte No e-mail Que todo o embaraço Que todo o embaraço Que bloqueava Esta situação Esteja desbloqueado E eu agradeci O rei E agradeci No e-mail Que o pai me mandou Uma semana Depois Um dos tipos Ele aproximou Vem ter comigo Enquanto já tinha Autoridade Já espera Que tinha conhecimento Conseguimos De ter Um dos indivíduos Fomos juntos Até a esquadra Ele declarou Ele declarou Que as palavras Saíram da boca Em nome do Pai Em nome do Pai No Senhor Jesus Cristo Amém E a paz Continuem nos ensinando Orem por nós Nós também continuaremos A orar por vós Obrigado Pai Aleluia É o que está É o que está No Salmo 126 Eu vou deixar A minha Querida esposa Que leia Por momentos Desde o versículo Primeiro Em diante Diz assim A palavra de Deus Quando o Senhor Trouxe do cativeiro Os que voltaram A Sião Éramos como Os que Estão sonhando Então A nossa boca Se encheu De riso E a nossa língua De cânticos Então Se dizia Entre as nações Grandes coisas Fez o Senhor Por eles Sim Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Estamos Alegres Muitos irmãos Não fazem ideia Do que Eu era antes E Antes de casar Depois de casar Mas sobretudo Antes de entrar Neste ministério Foi um homem Sempre batalhador Um homem Que se entregou Muito Aos estudos E A parte mais triste Para quem estuda Muito Para quem se esforça Muito É não ver Os resultados Daquilo que faz E se havia E se havia Alguém Que não podia Ter um lar Estável Não podia Ter uma família Organizada Se havia Alguém Que não podia Sonhar com Coisas Grandes Que lhe Garantissem Paz de espírito Que lhe Garantissem Sossego E uma certa Dignidade Na sociedade Essa pessoa Era eu A minha entrada Aqui neste ministério Veio quebrar Um ciclo De maldições Veio por termo A uma estagnação A qual eu estava Condenado Eu aprendi Finalmente A A experimentar A paz De ser um homem Casado Depois de estar Neste ministério E na verdade Embora eu tenha Entrado neste ministério Formalmente Casado Mas Espiritualmente Eu não estava Casado Um exemplo Típico É que Tendo casado Em 2009 Apesar De eu Submeter Documentos Para a troca Do estado Civil Por duas Ocasiões O meu BI voltou Na mesma Como solteiro Os irmãos Podem pensar Que isto É Uma coisa Uma falha Não É que Verdadeiramente Aquilo que me Prendeu Antes de eu Conhecer o ministério Ainda continuava A reivindicar Algo E este anel Por exemplo Não aceitava Ficar aqui Neste dedo Foi depois De eu Confessar ao Homem de Deus O que estava A acontecer comigo Havia lá Comissão Havia um Incômodo Eu não podia Dormir com o anel No meu dedo O homem de Deus Porque ele Vê Todas as situações Por que nós passamos Por isso ele ora Por isso ele declara Palavras Ele só pediu A minha mão Entreguei-lhe Ele tocou Neste anel A partir Desse dia Todas aquelas Sensações Estranhas Que se passavam Comigo Cessaram E este dedo Este anel Não aceita mais Sair deste dedo Para confirmar Que verdadeiramente Este casamento Está selado Eu experimento Paz Experimento Tranquilidade Experimento Progresso Na minha vida Profissionalmente Enfrentei Muitas batalhas E A vontade De certas pessoas Era que eu já Tivesse perdido Até o emprego Mas Por causa Das operações Do Deus Do apóstolo Honório E por prevalecer Igualmente Nos ensinamentos Do homem de Deus Nas instruções Que ele dá Estou a crescer Cada vez mais No meu local Trabalho É visível A confiança Das pessoas É possível Ver A alegria Daqueles A quem sirvo Então este É um motivo De alegria Nós como casal Ao longo deste tempo Que nós estamos No ministério Nós entramos Verdadeiramente Em 2015 Foi o ano Em que nos firmamos No ministério Porque antes Viemos Por uma questão De problemas Da família Donde nós partimos Mas a partir Dali nós começamos Foi nos finais Desse ano 2014 Mas nos firmamos De 2015 Para cá Então Muita coisa Aconteceu Já temos Já temos Uma casa Que nós chamamos Esta é Nossa casa Porque outras Casas Estavam cheias De problemas Deixamos Uma primeira Casa Num bairro Onde nós começamos Deixamos Uma outra Casa Aqui na cidade Mas agora Que estamos A dizer Finalmente O senhor Nos tem ajudado Por isso Dizemos que ele Tem feito Grandes coisas Por nós Agora estamos Na nossa casa Agora temos Paz Gozamos De um espaço Suficiente Para vermos As crianças A correr A aprenderem A usar Enxada Para Fazer trabalhos Alimentarem Animais Como ensina O homem de Deus Então Neste lado Sinto-me Verdadeiramente Como um homem Muito abençoado Debaixo da graça Que flui No homem de Deus Apóstolo Honório Guttai Pai Nós te amamos Continue ganhando A gente Continue A investir Em nós Queremos fazer Também o melhor Para que A honra Seja para ti E seja para ser O Deus O que seria De nós Sem ti Obrigado Pai Apóstolo Obrigado Mãe Pastor Aleluia A célula Dos empeitos Saúda O pai Apóstolo E a mãe Pastora Pelo Nono Aniversário Da igreja Ministerial Nações Para Cristo Jesus Cristo É o mesmo O Deus E eternamente Aleluia Aleluia Ai, 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 ai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau